Acompanhe, nesse momento, a oração da manhã. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos à oração da manhã, que nesta segunda-feira vai nos convidar, através do Evangelho de hoje, a refletir e orar sobre esse relato feito por Jesus do que vai acontecer no fim dos tempos. O texto diz que, quando Ele voltar em glória, quando Ele vier em glória, que todas as nações da terra serão colocadas diante dEle. E Ele vai dizer àqueles que forem justos, vinde benditos do meu Pai. É uma demonstração de que Jesus, quando vier, vai recompensar cada um de nós por tudo o que fazemos. Se nós fazemos o mal, nós iremos receber o pagamento pelo mal que fizemos. Mas se nós fizermos o bem, ajudarmos as pessoas, formos homens e mulheres caridosos, nós também receberemos a recompensa, a vida eterna. E poderemos assim participar desse grande banquete que o Senhor preparou para os Seus filhos. Deus, hoje nós queremos aproveitar a oportunidade desse texto do Evangelho, para convidar você a orar conosco, pedindo a Deus que venha criar no seu coração essa disposição para a caridade, para fazer o bem, para ajudar os irmãos, para não viver fechado em um mundo individualista, um mundo de egoísmo, um mundo onde só os seus interesses prevalecem, só os seus interesses são importantes. Que você possa se unir a nós em oração nesse momento, para pedir pela sua vida e pela vida das pessoas que estão ao seu redor, talvez um filho ou uma filha que você vê muito egoísta, muito despreocupado com a vida do outro, só se preocupa consigo mesmo. que você possa orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, que também apresenta um comportamento parecido, que hoje nós possamos enfim, clamar a misericórdia de Deus, para que todos nós nos abramos a esse Evangelho, a essa caridade que o Senhor deseja para cada um de nós. Deus, se você quiser orar conosco, incline agora a sua cabeça, feche seus olhos, abra seu coração, porque a partir de agora, nós vamos juntos entrar na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que no Evangelho de hoje vem nos nos mostrar, que quando Ele vier em glória, Ele vai recompensar cada um pelo mal ou pelo bem que tiver praticado. Em nome desse Jesus, que anuncia a justiça, que anuncia o cumprimento das profecias e o estabelecimento do reino do Pai. Nós agora nos colocamos diante da tua presença, para pedir ao Senhor, que sobretudo agora na quaresma, o Senhor venha abrir o nosso coração, a caridade, venha abrir o nosso coração, para que nós nos importemos mais com o próximo, para que nós tenhamos mais empatia, para que a dor do próximo possa tocar o nosso coração, para que o sofrimento do próximo possa de alguma maneira nos sensibilizar, que ao invés de ficar numa vida isolada, numa vida de egoísmo, numa vida de individualismo, onde só os nossos interesses são importantes, onde nós só damos atenção para os problemas que são nossos, que o Senhor possa nos ajudar a vencer todo esse egoísmo, todo esse individualismo, todo esse egocentrismo que tem tomado tantos corações no mundo de hoje. Nós te pedimos também, Pai, pelas pessoas da nossa família que vivem assim, pelos nossos parentes que não se preocupam com ninguém, pelos filhos que não estão nem aí para os seus pais, mas também pelos pais que não se importam com os filhos e acham que cada filho deve se virar sem nenhuma preocupação, nós te pedimos pelos maridos que não se importam com suas esposas, pelas esposas que não se importam com o marido, pelos irmãos que às vezes veem o outro irmão biológico do mesmo sangue, passando necessidade, passando dificuldade e não faz nada para ajudar, muitas vezes vira as costas, muitas vezes até finge uma indiferença, finge que não está vendo para não ter que se comprometer. Nós te pedimos, ó Deus, pelas pessoas da nossa família que talvez estejam doentes, precisando de ajuda, que o Senhor coloque em nosso coração um sentimento de ternura, de amor, de compromisso, de responsabilidade, de querer estar com aquela pessoa, de querer estender a mão para aquela pessoa e ajudar da maneira que for possível. Vem, Senhor, coloque em nós a disposição de querer colaborar para que esse mundo seja mais humano, para que esse mundo haja mais amor, para que as pessoas se importem mais umas com as outras, para que as pessoas deem um testemunho verdadeiro de amor a Jesus Cristo, de amor ao Teu Filho, Pai, que isso possa começar em nós, no nosso dia a dia, importando com o próximo, dando comida a quem tem fome, dando roupa para quem está nu, dando abrigo para quem está desabrigado, visitando aqueles que estiverem doentes, presos, enfim, sendo uma mão amiga a todo aquele que precisar. Derrama sobre nós, Senhor, o dom da caridade e que através da nossa caridade nós possamos dar passos mais firmes em direção à nossa salvação, que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração e sobre as pessoas pelas quais estamos orando nesta manhã, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.